Mais um desse, só pra ter? Mais um. Fala, galera da UFSM. Estamos de volta com mais um Manual de Sobrevivência. E no vídeo de hoje, eu vou falar de um lugar muito importante aqui da UFSM. Um não, 13 lugares. Isso mesmo, eu estou falando das bibliotecas da nossa universidade. Sabe aquele livro que você quer ler, mas a grana tá curta? Dá uma procuradinha no acervo da UFSM. É só pesquisar no site e o sistema vai te dizer em qual delas você encontra a obra. Para retirar, basta ter a carteirinha do estudante da UFSM, que é a mesma DRU. Depois, você vai até a biblioteca com o código do livro e procura no acervo. Quando achar, você passa no setor de locação, faz a retirada e verifica a data de devolução. Agora, é só partir para a leitura. E se você, assim como eu, gosta de sair de casa para estudar ou fazer algum trabalho, as bibliotecas da UFSM contam com salas de estudos coletivas e individuais. Basta ir até o prédio e verificar se há alguma sala livre. Para quem está precisando de um livro, mas não consegue sair de casa, o site da biblioteca conta com e-books gratuitos para a comunidade acadêmica. E se o professor indicou um artigo que foi publicado em alguma revista científica, o site da biblioteca conta com um portal de periódicos, que reúne produções acadêmicas em um só lugar. Bom, são muitos os serviços oferecidos. Por isso, dê uma conferida em tudo o que você tem direito. Como eu disse no início desse vídeo, contamos com 13 bibliotecas nos campos da UFSM. Aqui na sede, além da central, temos outras 9 setoriais para as unidades de ensino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você estuda em outro campus da UFSM, aí também tem a sua própria biblioteca. Então é isso, galera. O Manual de Sobrevivência fica por aqui. Até a próxima. Bah, lembrei que eu tenho que devolver um livro, senão eu vou pagar multa.